Alegria, alegria, moçada! Dança do jeito que cê quiser! É o jovem guarda! Só estribilho! Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Com cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho E na palma da mão se escondiu A Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenininho o biquíni Que a Ana Maria cresceu de cima Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Com cabia na Ana Maria Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho E na palma da mão se escondiu Ei, 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 ei Tchê, tchá, tchá, tchá Mais gente, mais gente daqui Ana Maria ficou envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olhasse tudo tim-tim por tim-tim Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria É um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho E na palma da mão se escondiu Quem tá feliz aí, levanta a mão Ei, ei Alegria, alegria Alegria, alegria Olha o que aconteceu agora Quando Ana Maria olhou no espelho Ana Maria olhou no espelho E se quase despida, afinal Ficou com o rosto vermelho Escondeu o maiô no dedão Ai, 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 a garota tá legal Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho E na palma da mão se escondiu Como é que é agora? Arriba Abarro Arriba Abarro Arriba Abarro Arriba Arroga Ei, 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 ei Arriba 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 Legenda por Sônia Ruberti